Ó, boa noite piranhas do bar Não conhece, vai conhecer, é o Souza original Bê! Peca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Peca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate O DJ do baile já gosta de tocar nesse pique favelão A raiz tá buceta, 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 buceta Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Bota as duas mãos na boca, sobe pensando na rola Bota as duas mãos na frente, junta uma noite, manter a corda Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Amém.